Eu tô com frio. Mais alguém tá com frio. Isso! Mais alguém acerta ele! Sou só eu? Eu tô com frio. 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 Vamos tirar. Eu tô com frio. 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 Ela foi minha. Eu tô com frio. Eu tô com frio. garoto. Eu tô com frio. 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 É bom. Eu tô com frio. 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 Eu tô com frio.